Olá, pessoal! Eu sou a Protalita e espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vim aqui para contar para vocês uma história, a história do Chapeuzinho Vermelho. Vamos lá? Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. E ela era conhecida assim por quê? Porque ela estava sempre usando uma capinha como um gorrinho que a vovó havia feito para ela. E era vermelho. Por isso, todo mundo a conhecia como Chapeuzinho Vermelho. Certo dia, a mamãe do Chapeuzinho a chamou. Chapeuzinho! Oi, mamãe! Chapeuzinho, a vovó está muito doente e eu preciso que você vá até lá levar uma cesta com alguns biscoitos para ela. E ela disse, tudo bem, mamãe, eu vou. Mas antes a mamãe disse, não vá pelo caminho das flores, pois dizem que no bosque há um lobo muito malvado. Então você vá direto para a casa da vovó, não pare e não fale com nenhum estranho. Tá bom, mamãe, pode deixar. Então, lá se foi a Chapeuzinho, cantando pela estrada. Pela estrada fora eu vou bem sozinha levar esses doces para a vovózinha. O que ela não percebeu é que alguém havia seguido ela. Era um lobo. E ele veio falar com ela. Olá, menina. Olá, senhor lobo. Aonde você vai com tanta pressa? E ela continuou mandando. Eu vou levar essa cesta com alguns biscoitos para a vovó, pois ela está muito doente. Então ele perguntou. E a vovó mora muito longe? Sim, um pouco. Tem que atravessar todo o bosque e eu estou com pressa. Ele disse. Vá com cuidado, menina. Mas, se você quiser chegar mais rápido, você pode ir pelo caminho das flores, que você chegará mais rápido. Ah, muito obrigado, senhor lobo. Então, a Chapeuzinho tem ouvidos ao lobo. É melhor que eu chegue logo para que a vovó coma os biscoitos e melhore rápido. Então ela foi pelo caminho das flores. E lá se foi. O que ela não sabia era que o lobo havia enganado ela, para ele poder chegar primeiro, porque pelo caminho das flores era mais distante. Então ele correu, porque ele era mais veloz que ela, e chegou na casa da vovó primeiro que ela. E ele bateu. Quem é? Sou eu, vovó. O lobo fingiu que era Chapeuzinho. Ela disse, entre, querida, a porta está aberta. A vovó estava muito doente. E o lobo estava muito faminto. Então, quando ele entrou e encontrou a pobre da vovó deitada, ele logo tratou de devorá-la. Uau! E então, ele fez o que? Colocou a camisola da vovó, vestiu os óculos da vovó, e ficou na cama da vovó, esperando a Chapeuzinho vermelho chegar. Prontinho, prontinho para dar o golpe na Chapeuzinho também. Não demorou muito, e a Chapeuzinho também chegou. E ela bateu na porta. E ele fingindo que era a vovó, respondeu. Quem é? Sou eu, vovó. A Chapeuzinho vermelho. Entre, querida, eu estou te esperando. A porta está aberta. Então, a Chapeuzinho vermelho entrou. E ela achou que a vovó estava estranha, um pouco diferente. Mas, continuou. Olá, vovó. Oi, minha netinha querida. Você está diferente, vovó. Que nada são seus olhos, minha filha. Suas orelhas estão enormes, vovó. São para te escutar melhor, querida. E os seus olhos também estão muito grandes, vovó. São para te enxergar melhor. E esse nariz, vovó, está imenso. São para te cheirar melhor. Mas o lobo já estava ficando nervoso. Até que a Chapeuzinho vermelho perguntou, porque ela achou estranho. Mas que dentes tão enormes, vovó. E que boca enorme. São para te comer melhor. E ele atacou a Chapeuzinho. E a Chapeuzinho gritou desesperada. Ai, socorro! Neste momento, estava passando lá pelo bosque o caçador. Porque ele estava em busca do lobo. E ele escutou os gritos da Chapeuzinho. E ele entrou correndo na casa da vovó. E o lobo estava lá até cansado, com a pança cheia. E o caçador veio com seu machado. Nhaque na barriga do lobo. E salvou a pobre da Chapeuzinho vermelho e da sua vovó. E então, eles tomaram o chá junto e comeram os biscoitos. Pessoal, e sabe o que a Chapeuzinho aprendeu com isso? A Chapeuzinho aprendeu uma lição, pessoal. A mamãe falou para ela, não vá pelo caminho das flores. Vá pelo bosque direto. E não fale com estranhos. Ela falou com o estranho, que era o lobo. E ela ainda deu ouvidos para ele, esquecendo do conselho da mamãe. Se não fosse o caçador, a Chapeuzinho vermelho teria se dado muito mal. Então, pessoal, nada de desobedecer a mamãe e o papai. Dê ouvidos ao papai e a mamãe. Obedeçam sempre o que eles disserem. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.